E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É dia de gravação de podcast, né? A gente vai fazer aquela maquiagem de sempre, né? Pra ficar com a cara bonita, né? Ou tentar, né? Bonita acho que nascer de novo, né? Mas pra não ficar assim, né? Então a gente passa bastante base aqui, né? Pra esconder as imperfeições, olheiras. E a gravação do podcast Fofocar Pode. Mais um dia de gravação. A gente vai até tarde da noite. Ó, tá vendo? A base vai cobrindo tudo. E olha que eu não sou maquiador profissional, hein? Só pra dar aquela garibada, sabe? Deixa eu ir pro celular aqui, né? Que fica melhor. Tá vendo, ó? Vai cobrindo as imperfeições. Aí no vídeo, ó, isso aqui vai ficar lindo, tua pele. Você fica com uma pele de pêcero, você fica com uma pele de princesa, sabe? Princesa é bom, né, gente? E a gente tá aqui, ó, se arrumando. Pra gravar o podcast, gente. Se inscreva aí no canal, é outro canal. Fofocar Pode. Eu entrevisto pessoas, né? Tem previsões aí de famosos. Então é isso. Vocês acham que ficou boa a maquiagem? Ó, bonito pra caramba e todo natural, hein? Ah, vou passar mais aqui. Não achei que tá verdadeiro, não. Acho que tá com... Aí a gente... O povo olha e acha que a gente tem pele boa, né? Mas aqui eu não escondo nada, não. Eu mostro tudo pra vocês. Isso. Hum, foi no olho. Gente do céu. Aí eu vou lavar esse olho.